Olá pessoal, aqui é a CBR600, a continuação do vídeo anterior, se você ainda não assistiu a saga da 600, você retorna um vídeo atrás, que você vai ter lá o primeiro vídeo dela, esse aqui é o segundo vídeo, já com óleo trocado, filtro de óleo colocado no lugar, aqui você tem, aqui ó, o nível de óleo que não botou lá, tá vendo lá ele, chegou, saiu, voltou, desceu, então quando você põe a moto na posição reta aqui ó, ela dá o nível do óleo, quando você põe a posição no tripé, o nível do óleo fica lá embaixo, esse aqui foi o filtro que foi colocado, filtro da marca Fran, muito bom, o óleo foi colocado por aqui pelo enchimento e eu tô trabalhando já no sistema de arrefecimento dela, trocando água com o radiador, aqui nessa região fica o reservatório de expansão, foi retirado para lavar, já foi retirado todo o reservatório, todo o aditivo velho, entendeu, a moto tá aqui sendo esfriada para poder colocar novo aditivo, aqui é uma engueirinha, onde foi removido o aditivo e aqui embaixo, na bomba tem um parafuso de dreno, onde foi removido, aqui como vocês podem ver, a moto tá muito suja por dentro, tem essa sujeira aqui, essa crosta branca, tá vendo, tem essa sujeira internamento do motor, o bom seria, né, mandar lavar sem as carenagem, lavar geral, tem sujeira aqui também, acumulada, esse floco branco, em toda a extensão da moto, tem essa sujeira branca na moto, tá vendo aqui, ó, sujeira, ó, pelo panel também, por aqui por dentro também tem coisa desmexida, embaixo dos bancos, também tem, enfim, a moto tá toda sujazinha por dentro, tem que lavar antes de liberar ela para o cliente. SCBR 600, aqui onde foi o parafuso do óleo, onde foi raiado o óleo, foi por aqui, ó, nesse parafusinho aqui, já foi reapertado direitinho, colocado a roela nova, aqui a sujeirinha, tá vendo aqui no escape, sujeirinha aqui no paralama dianteira, é como se fosse uns flocos brancos, entendeu, ó, toda suja por dentro, ela aqui também, ó, manchada, tá vendo aqui onde tá meu dedo, a sujeirinha, então isso aqui sem a carenagem, é bem melhor lavar, pra poder tirar toda essa sujeira da moto. Aqui, você tem o reservatório de expansão dela, onde tem as marcas aqui, o máximo e o mínimo, tá aqui, e o máximo tá aqui, não sei se dá pra vocês verem, aqui as marcas aqui, o máximo, o máximo e o mínimo, que vai ficar ali embaixo, o reservatório de água. Aqui tá o aditivo dela, que vai ser colocado, aditivo top de linha, da marca Motor, e no gel, o mais top da categoria, aditivo muito bom, recomendo, vai ser colocado zero, ele é concentrado e vai ser diluído em água, né, água, água destilada, que é a água desmineralizada, que se chama, né, e aqui foi o óleo que foi usado nela. O óleo que foi usado nela foi o óleo Motor, o 5.000, 10W40, que é um óleo top de linha, semi-sintético, muito bom esse óleo, recomendo também, um dos óleos melhores do mercado, e tá ali, ó, a máquina sendo revisada, sendo finalizada, pra depois lavar e depois montar as carenagens. Ali tá as carenagens dela, esperando ser montadas, e aqui tá a outra criança, que também é zero, nunca rodou na vida, nem placa tem, e logo ela vai passar também pra uma lavagem, uma troca de óleo, que já faz mais de um ano e meio que tá aí parada, só ligando e esquentando, e também trocar o óleo no motor novamente, óleo e filtro, e fazer um check-up rápido de lavagem, limpeza e arrumação, pra depois o piloto aqui, que sou eu, ficar bom, e começar a rodar com a lixa. Entendeu, pessoal? Os próximos vídeos eu vou colocando no canal, e mostrando sobre a manutenção dessas máquinas, que nós amamos. Um salve a todos aí, quem gostou do vídeo, dá aquele like, se quiser dar o dislike também pode dar, deixe seu comentário, e se inscreva no canal, pra nós cada dia melhorar, comprar equipamentos novos, começar a melhorar, filmar, filmar, aprender a editar vídeo e tudo mais. Então o canal tende só a crescer. Espero, conto com a ajuda de todos vocês, e tamo junto aí. Até o próximo. Fui!